Música No Rio de Janeiro, o projeto Rio Rural transformou o dia a dia de produtores com a adoção de boas práticas agropecuárias. Desde 2008, a equipe da Embrapa acompanha os produtores monitorando aspectos como clima, solo, água e carbono, importantes para avaliar a saúde do plantio. As boas práticas recomendadas pela equipe de especialistas têm ajudado na conservação do meio ambiente e até já melhoraram a produtividade. No estado do Rio de Janeiro, o programa Rio Rural, executado pela Secretaria de Agricultura do Estado e financiado pelo Banco Mundial, ajudou os produtores na adoção de boas práticas agropecuárias. Os pescadores da Embrapa avaliaram qualidades da água e do solo, da regulação do fluxo de água e dos toques de carbono nas áreas. O assessor técnico do Rio Rural, Marcelo Costa, explica como os proprietários rurais se engajaram para receber incentivo para a adoção das boas práticas agropecuárias. O programa trouxe possibilidade, propiciou a mudança de sistemas produtivos tradicionais, apresentou alternativas de mudança de sistemas tradicionais para sistemas mais sustentáveis. Isso, no início, a gente passou por uma fase de convencimento dos agricultores para que eles fizessem essa contrapartida ambiental, mas isso foi acontecendo naturalmente. E, ao final do programa, tanto quem foi beneficiado quanto vizinhos ou outras pessoas que souberam do programa já estavam fazendo, adotando a mesma metodologia, mesmo sem receber incentivos. Isso aconteceu, a gente tem diversos exemplos disso. E, olhando o trabalho de monitoramento que foi desenvolvido pela EMATER, pela Secretaria de Agricultura, junto com a Embrapa, a Embrapa Solos coordenou esse trabalho dentro do programa Rio Rural, ele propiciou uma aproximação muito grande entre os extensionistas e entre os pesquisadores. E com um compromisso muito interessante de, ao final dos trabalhos, fazer restituições, tanto para os extensionistas quanto para os agricultores, dos resultados. A equipe da Embrapa Solos, centro de pesquisa da Embrapa, localizado no Rio de Janeiro, iniciou em 2008, os monitoramentos agrometeorológicos, hidrometeorológicos, de indicadores de qualidade dos solos e da água e do estoque de carbono, em algumas microbacias, nas quais o Rio Rural apoiou os proprietários, a implantação de práticas ambientalmente sustentáveis. A Embrapa Solos, ela foi responsável pelo monitoramento ambiental do projeto Rio Rural de 2008 a 2018. Nós atuamos em seis microbacias do estado do Rio de Janeiro. Nosso objetivo foi identificar os indicadores ambientais em áreas sobre intervenção do projeto Rio Rural. Então, nós escolhemos propriedades rurais que tivessem não só a adoção da boa prática agrícola, como um corpo hídrico próximo, que pudesse ter uma representatividade na questão da qualidade da água, no monitoramento da qualidade da água. Nós verificamos qual que era, então, o uso da terra no local tradicionalmente, o que era representativo no local como atividade agropecuária, os aspectos físicos da paisagem, como a declividade, o grau de degradação, o tipo de solo, a presença de matas nativas e a presença, como eu mencionei anteriormente, de corpos hídricos. E sempre privilegiando propriedades que tivessem mata nativa, porque para a gente era interessante ter um ponto de referência do potencial máximo de qualidade de água de solo. Então, a presença da mata nativa na mesma posição da paisagem que a atividade agrícola, nos possibilitou esse referencial. Então, e também era importante para a gente que as atividades não tivessem sido implantadas ainda, que a boa prática não tivesse sido implantada, para que nós pudéssemos registrar um tempo zero e fazer um monitoramento ao longo do tempo. O sistema Voazã consiste no melhor aproveitamento das pastagens para a alimentação do rebanho. A técnica foi tema de um dia de campo realizado no município de Vale do Sol e a repórter Karina Venzo Cavaleiro conta como funciona esse sistema. A técnica do pastoreio Voazã foi tema de um dia de campo realizado em Vale do Sol. O evento reuniu produtores de leite de 14 municípios e contou com a realização de palestras, relato de experiência de produtores do município de Santa Maria e uma visita técnica a uma propriedade rural. No período da manhã, aconteceu a palestra com o professor e engenheiro agrônomo Humberto Sório, que apresentou exemplos de trabalhos desenvolvidos na Costa Rica, Uruguai, Argentina e nos estados brasileiros de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, destacando a pastagem como principal fonte de alimento dos animais e a qualidade do leite produzido. Tratamos hoje na palestra aqui no Vale do Sol sobre a utilização racional das pastagens, de como o produtor pequeno pode, em áreas restritas, ter alta produção de leite e com baixo custo, porque o pasto verde é o alimento mais barato que pode existir. E para que os leiteiros tenham um planejamento alimentar para que usem cada vez mais o pasto na nutrição das vacas e menos o uso de ração e que isso sobre dinheiro, sobre renda para eles desfrutarem. E nós queremos também que os produtores, que os filhos dos produtores se interessem. E se os produtores estiverem trabalhando desorganizados com vacas mal alimentadas e sujas, a nova geração não vai ficar. Agora, se nós trabalharmos com o pastoreio racional, com a divisão intensiva das pastagens em vários piquetes ou potreiros, nós vamos ter mais produção e nós vamos ter principalmente uma nova geração de filhos de produtores se incorporando à produção. O sistema voazã consiste no uso racional das pastagens e se dá com base em quatro leis. A lei da ocupação, a lei do repouso, a lei da ajuda e a lei do rendimento máximo. Em cima desses princípios, é baseado todo esse trabalho, onde se consegue o máximo aproveitamento das pastagens e, consequentemente, a gente tem observado também muita saúde das vacas. Esse sistema é muito adequado às pequenas propriedades porque ele é um sistema de baixo custo, baixo investimento e você pode fazer ele gradativamente. Você consegue implantar ele gradativamente e os resultados vêm ao longo do tempo também. É um sistema que ajuda muito na questão da mão de obra também. Ele pensa muito na parte social da família, tanto a questão de baixo custo como a questão da pouca penosidade dos trabalhos. É muito fácil de trabalhar com ele. A pessoa tira leite de manhã, solta as vacas para o pasto, onde vai ter sombra, vai ter água no piquete e depois de tarde ela retorna, tira leite de novo e solta para outro piquete. Então isso aí acaba diminuindo muito a mão de obra do produtor e a dependência também de insumos externos. A propriedade da família Kretzmann, ali em Alto Quilombo, foi a sede do evento. Pai e filha são responsáveis pelo manejo do rebanho, que hoje é formado por 26 animais, sendo 17 em lactação. Na propriedade, foram organizados 65 piquetes em 7 hectares. A média de produção é de 17,5 litros de leite por vaca ao dia. Além da pastagem, cada animal recebe diariamente um complemento alimentar de 3,5 kg de ração. Completamente satisfeitos. A intenção é diminuir cada vez mais o plantio de tabaco e aumentar um pouco mais as vacas e estabilizar em média de 20 vacas em lactação. E a gente está fazendo de tudo para tocar essa propriedade aqui. Eu e a minha filha, que hoje ela está assumindo praticamente já várias funções aqui dentro da propriedade. Ela cuida de toda a questão de anotações e essas coisas assim. Então, ela tem um gosto por isso aqui. Então, ela diz que vai ficar aqui, que vai seguir a minha propriedade, que vai me suceder aqui. Então, a gente está fazendo de tudo para isso acontecer, que é o que a gente quer, que os filhos fiquem aqui. As atividades com os animais são desenvolvidas por Rosmar e a filha Ana Carolina. E as decisões sobre o futuro da propriedade rural são tomadas em conjunto. Quando a gente resolve de fazer um investimento ou alguma coisa assim, a gente conversa, analisa as possibilidades, ver se é viável ou não. Porque não é justo eu fazer um, vamos dizer, agora eu fosse fazer uma dívida que ela teria que ajudar a pagar e ela não concordasse com isso. Então, ela já tem 17 anos praticamente. Então, ela já tem que ajudar a tomar as decisões que vai ser para ela no futuro. Permanecer na propriedade rural é o objetivo da jovem produtora e o incentivo do pai é fundamental nessa decisão. O que me motiva bastante a ficar aqui na propriedade é o incentivo que meu pai me dá, é o investimento que ele está fazendo com toda a propriedade. Gosto do meio rural, gosto dos animais e gosto do que eu faço, gosto de estar ajudando e eu vejo a importância que o meio rural tem. O quilo vivo do boi para abate foi vendido a R$ 5,15, aumento de 0,59%. Vaca para abate foi vendida a R$ 4,47 o quilo vivo, aumento de 1,13%. Cordeiro para abate, R$ 6,90 o quilo vivo, redução de 1,29%. Suíno tipo carne, R$ 3,65 o quilo vivo, com aumento de 1,11%. E o quilo vivo do búfalo foi vendido a R$ 4,41, aumento de 1,15%. Depois do intervalo, sétima Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável é realizada em Porto Alegre e a nonagésima terceira edição da Expofeira de Pelotas. A gente já volta. Legenda Adriana Zanotto